Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Vitória e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o sérum chamado Rosa Amazônica. Então se você tá aqui, você provavelmente tá procurando mais informações sobre esse sérum, você quer saber como que ele funciona, se realmente funciona, como aplica, qual a fórmula. Então eu vim aqui pra te contar tudo isso sobre o Rosa Amazônica. Eu também tenho alguns alertas muito importantes pra compartilhar com vocês, então fiquem comigo até o final desse vídeo, tá? Mas se você assistir esse vídeo até o final e você achar que você precisa de mais informações sobre o Rosa Amazônica, eu vou deixar o link pro site oficial aqui na descrição do meu vídeo. Só você ir pra descrição, clicar no link abaixo que você vai diretamente pro site oficial onde você consegue encontrar todas as informações bem completas. Mas lembra de ficar comigo porque os alertas que eu tenho pra compartilhar com vocês, pessoal, é muito importante, vocês precisam saber antes de comprar o Rosa Amazônica, tá? Então vamos entender o que é esse sérum. Esse sérum, pessoal, ele foi desenvolvido pra ajudar na sua pele. Então ele promete devolver toda a elasticidade da tua pele, toda a firmeza, ele dá sustentação, combate rugas, ele devolve o brilho da sua pele. E eu vim aqui contar pra vocês que realmente funciona, tá? Ele ajuda a tirar manchas também, então ele tem, ele tem assim, são 11 benefícios em um sérum só. Então ele vai combater o envelhecimento, ele vai rejuvenescer a tua pele, você vai envelhecer mais devagar. Então, e ele é indicado pra pessoas de todas as idades, né? Não só pra mulheres e homens mais velhos, mas também mais jovens. Por exemplo, eu tenho 24 anos e eu já uso o Rosa Amazônica porque eu tinha várias sardinhas, assim, várias manchinhas no meu rosto. Ele ajudou a eliminar todas essas manchas, ele clareia muito. E também pra combater o envelhecimento, porque a gente tem que começar também esses tratamentos desde muito novos. Então, eu já uso pra combater o envelhecimento e sim, pessoal, ele realmente funciona. E o melhor de tudo é que ele é 100% natural. Então, ele não tem, assim, componentes químicos na fórmula dele, né? Por exemplo, o parabeno, que a gente sabe o quão isso faz mal pra nossa pele. Até pra produtos capilares isso faz mal pro cabelo, né? Então, não tem. Ele é composto só de produtos naturais, tá? Ele tem o ácido hialurônico, tem retinol, ele tem a rosa masqueta, que é o principal ingrediente dessa fórmula. Então, assim, só componentes que vão trazer benefícios pra sua pele. Então, você não precisa ter medo de usar, ok? Mas lembrem-se que não é uma fórmula mágica, mas é um tratamento. Então, precisa fazer o uso diariamente pra que vocês possam ter resultados eficazes e duradouros, né? Que permaneçam na sua pele. Então, não adianta usar um dia sim, outro dia não. Você não vai ter resultado, você vai se sentir frustrado. Então, faz o tratamento certinho. O ideal é usar de 5 a 8 frascos, tá? Um tratamento natural, mas você pode usar pro resto da sua vida se você quiser, porque ele não vai fazer mal. Ele só vai trazer benefícios pra você. Pra você utilizar o rosa amazônica, é muito simples, pessoal. Então, você lava bem o seu rosto, de preferência com sabonete anti-oleosidade, porque você vai passar um serum, né? No seu rosto. Então, assim, um sabonete sem ser anti-oleosidade, ele já vai deixar a tua pele não tão sequinha. E mais o serum, né? Então, não é tão legal. É mais interessante você usar com sabonete anti-oleosidade. E aí, você vai pegar no seu dedo indicador algumas gotinhas do serum e espalhar no seu rosto delicadamente, tá? Cuidado pra não colocar muito produto em uma região só. Então, espalha bem bonitinho. O ideal também é que você use ele pela manhã, antes de passar protetor solar ou outra maquiagem. Espera uns 3 a 5 minutinhos pra ele secar. E aí, você já pode preparar a sua pele pra sua maquiagem, pro seu protetor solar. Tá bom? Super simples. E ainda, se você tá com medo de comprar, você acha que não vai funcionar pra você, você vai perder o seu dinheiro, eu venho aqui contar pra vocês que tem uma garantia de 90 dias. Ou seja, você pode testar o Rosa Amazônica por 3 meses. E se realmente não trazer resultados pra você, é só você ir pro site oficial, contatar a equipe de suporte e eles vão devolver 100% do seu dinheiro de volta. Então, é super seguro, gente. Comprar ele, você não tem nada a perder. Mas eu tenho um alerta pra compartilhar com vocês. O Rosa Amazônica, ele só é vendido no site oficial do Fabricando o Produto. Ou seja, não é possível comprar ele em farmácias ou outros sites apenas no site oficial. Lembrem que pra ajudar vocês, eu deixei o link aqui na descrição do meu vídeo. Esse é o único link que você pode comprar o Rosa Amazônica original com todos esses benefícios que eu compartilhei com vocês aqui agora. E essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais! E até mais!